Oi pessoal, bom dia! Tudo bem com vocês? Eu sei que eu tô um pouco sumida e esse mês de março e início de abril foi bem tumultuado pra mim em termos de estudo e trabalho então eu tive que dar prioridade sim a essas coisas mais urgentes mas eu tenho andamento a leitura, eu só não tive muito tempo pra poder gravar vídeo mas o que importa é que eu tô aqui hoje pra fazer resenha de um livro que foi muito pedido a resenha que é o Sinal, o Santo Sudário e o Segredo da Ressurreição de Thomas de Wesley e aqui em cima ainda tem uma notinha falando que é uma nova visão da origem do cristianismo bom, o Santo Sudário, ele também conhecido como o Sudário de Turim ele é um assunto muito polêmico, tá? só pra vocês terem uma ideia, ele é considerado o objeto mais estudado da história da humanidade só pra vocês terem uma ideia do tamanho da confusão que é esse assunto e... bom, pra quem não sabe o que é o Sudário ele supostamente é o pano, o linho que envolveu o corpo de Jesus Cristo após a sua crucificação, tá? então esse pedaço de pano, esse Sudário, ele é reconhecido como uma relíquia pela Igreja Católica mas muitas pessoas contestam, tá? essa teoria e eu vou falar um pouquinho disso pra vocês, do que tá aqui nesse livro antes de mais nada, antes de começar como eu disse, gente, o assunto é muito polêmico, tá? e eu não vou entrar em discussão de religião nem de... de nada disso do que é verdade e o que não é eu vou simplesmente fazer a resenha do conteúdo do livro o próprio autor, o Thomas ele fala que o que tá escrito aqui não é uma análise definitiva do assunto mesmo porque são teorias que ele mesmo escreveu baseadas em assuntos já amplamente discutidos aí em toda a história desde que o Sudário começou a ser estudado pelos pelos cientistas e religiosos também é... antes de começar a resenha eu vou falar um pouquinho do Thomas de Wessler tá? é... quando eu vi esse assunto aqui eu achei que ele era uma pessoa bem velha bem antiga mas não, ele é uma pessoa bem jovem olha aqui ele, ó e... ele nasceu em 71 ou seja, ele tem 40 e poucos anos aí e... ele é um historiador da arte mas de assuntos insolúveis então ele é especialista em pegar assuntos que ninguém tem resposta e criar teorias em cima delas ele já estudou é... vários itens afrescos obras e... ele é bem famoso lá na Inglaterra PHD em história da arte então assim é uma pessoa bem gabaritada e você vê pelo livro pela escrita que ele realmente pesquisou muito sobre o assunto e eu já disse pra vocês que eu adoro livros históricos que me levam a pesquisar mais ainda sobre o assunto e se for um assunto polêmico como esse aqui mais um motivo pra eu gostar do conteúdo e foi realmente isso que aconteceu aqui com esse livro eu já conheci um pouco da história do Sudário mas esse livro aqui ele é tão detalhado ele esmiúça tantos assuntos ele é tão cheio de teorias que eu gostei pra caramba e é um livro que eu vou recomendar sim tá o livro ele é dividido em quatro partes em quatro partes específicas a primeira parte ele conta o que é o Sudário tá isso como ele foi descoberto aquela coisa toda é uma história mesmo do Sudário uma iniciação ao Sudário a segunda parte ele vai contar pra gente as teorias já existentes a respeito do Sudário a terceira parte do livro que é a parte mais legal de todas ele vai contar pra gente não só contar como ele vai também rebater várias teorias existentes a respeito da da autenticidade ou não desse objeto e a quarta parte do livro que com certeza é a parte mais polêmica de todo ele ele vai dar uma nova visão da origem do cristianismo a partir do Sudário então vamos lá a primeira e segunda parte como eu disse são é mais é mais a história mesmo do Sudário então eu não vou dar muitos detalhes disso não porque qualquer pesquisa que você fizer aí no Google na Wikipedia você vai conseguir detalhes do que tá escrito aqui eu vou me ater mais ao terceiro capítulo e ao quarto capítulo que são as inovações que são as novidades né a respeito do assunto bom então é o seguinte é desde que o Sudário começou a ser estudado na década de 70 ele nunca tinha sido estudado a fundo por pesquisadores tá ele era reconhecido sim como uma religia católica é ao longo dos anos desde a sua descoberta mas ele nunca tinha sido estudado minuciosamente até que a igreja permitiu que cientistas o estudassem na década de 70 e foi quando um fotógrafo é tirou fotos do Sudário e quando ele foi revelar a foto aí que ele teve a imensa surpresa de se deparar com uma figura bem nítida de que aparentemente é o corpo de Jesus Cristo crucificado e a imagem ficou assim com uma como é que fala com um realismo muito grande e o que levou a muitos pesquisadores começarem a querer estudar mais e mais o Sudário então quando ele revelou a foto o que ele viu foi isso aqui ó foi realmente a face de uma pessoa que supostamente é Jesus Cristo crucificado tá então gente realmente você analisando outras fotos né porque o livro ele traz várias fotografias bem didáticas pra você acompanhar a leitura que te ajudam muito a acompanhar a leitura então o livro é cheio de referências com essas fotos tá então você lendo o livro e vendo as fotografias você vai entendendo porque que essa imagem ela é tão é estudada ela é tão é misteriosa e ela é sim considerada uma relíquia pros católicos pros cristãos até que um belo dia ele foi submetido ao teste do carbono 14 pra quem não sabe o teste do carbono 14 é aquele teste que dá idade as coisas então ele pega uma amostra faz um teste nele e aí ele data ele consegue dizer de quando é aquele artefato aquele objeto aquele documento aquela coisa só que aí quando o teste do carbono 14 saiu foi um balde de água fria pra todo mundo que acreditava na autenticidade do santo sudário como uma relíquia mesmo como sendo o pano que envolveu o corpo de Jesus Cristo tá porque o carbono 14 falou que o santo sudário tinha a idade medieval ou seja ele devia ser lá do século 12 13 por aí só que o santo sudário pra ser original tem que ser do século 1 né que foi quando ocorreu a crucificação de Jesus Cristo então assim foi um teste bem conturbado bem debatido gerou muita polêmica esse teste foi realizado em 1988 tá aí o que acontece nesse livro aqui nesse capítulo 3 o Thomas de Wessler ele com todas as suas forças ele rebate todos os indícios de que o teste afirmou que era uma relíquia medieval de que era uma obra de arte medieval e ele confirma aqui sim de que é impossível de que o santo sudário seja medieval é que ele é realmente uma 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 peça do século 1 e também da região da de Jerusalém e o mais legal de tudo é que ele não pegou essa teoria da cabeça dele o que eu achei mais válido no livro é que ele foi atrás de cientistas físicos químicos religiosos especialista em história da arte especialista em história medieval especialista em cultura judaica então assim ele pegou opiniões de um bando de gente pra poder estudar o sudário como uma peça e pra ver realmente se ela era medieval ou se ela era do tempo lá de Cristo lá do século 1 então todas essas pessoas elas realmente confirmaram que era impossível o sudário ser da época medieval e também confirmaram que era impossível o sudário ser uma obra de um artista medieval tá por vários vários e vários motivos que ele vai esmiuçar aqui com assim com muitos muitos detalhes se o sudário tivesse sido pintado na época medieval como o teste do carbono sugeriu essa pintura seria muito 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 realista teria que ter sido feita por um artista muito psico assim muito especialista mesmo tinha que conhecer tudo de anatomia de de tudo até cogitarem também do sudário ter sido feita por Leonardo da Vinci e essa é uma uma linha de pensamento também muito discutida mas que também foi derrubada com a análise desses cientistas e do Thomas também inclusive ele contesta muito o teste do carbono 14 tá dizendo que já houve erro em várias outras ocasiões ele citou vários exemplos dentre eles um exemplo que eu achei bem interessante foi de uma múmia o que aconteceu o resultado do teste disse que o tecido que embrulhava a múmia era mil anos mais novo do que a múmia não dá né se fosse um tecido mais antigo do que a múmia tudo bem mas não foi um tecido mais novo do que a múmia e aí eles contestam também dão outros exemplos de que o teste do carbono 14 não é definitivo inclusive as pessoas os historiadores não religiosos tá gente os religiosos acreditam na relíquia mas eu estou falando dos historiadores dos cientistas né e dessa galera que ele pegou para analisar o sudário eles ficaram assim bem decepcionados com o objetivo do teste do carbono que era simplesmente datar o tecido e não levou em consideração toda a história assim comprovada que aquele tecido tem ao longo de mais de mil anos de existência mas você vai me dizer assim mas poxa o teste do carbono é um teste científico e a ciência não erra nunca e isso também é discutível mas eu não vou entrar nesse mérito tá bom eu não quero levantar essa bandeira aqui de quem está certa se é a ciência ou se é a religião esse não é o objetivo da minha resenha e esse também não é o objetivo do livro do Thomas tá então esse segundo capítulo esse terceiro capítulo desse debate científico é uma delícia de ser lido é muito bom foi o capítulo que eu mais gostei e o quarto capítulo como eu disse esse é o mais polêmico do livro que ele fala que assim o Thomas ele pega o Sudário como sendo o motivo da origem do cristianismo e ele fala que Jesus Cristo ele não ressuscitou fisicamente da tumba e sim o que as pessoas viram lá foi o Sudário e não o corpo de Jesus Cristo ressuscitado olha só né então gente ele pega aí ele faz uma análise dos testamentos do antigo testamento faz uma análise das escrituras sagradas faz uma análise dos apóstolos faz uma análise bem minuciosa então realmente é um assunto é um capítulo bem polêmico mas assim gente foi o que o Thomas disse são teorias que ele lançou ele não está dizendo que é verdade ele só quis colocar aqui as teorias que ele achou que são legais de serem debatidas assim não é um livro para criar polêmica ele é polêmico mas não é um livro para levantar bandeira de nada tá então gente é um livro que eu recomendo muito muito para quem tem interesse no assunto não é um livro para você pegar para você ler e passar o tempo não porque ele é realmente um livro um pouco pesado tem muitas teorias aqui que você vai precisar refletir um pouquinho sobre elas e mesmo engolir as coisas que Thomas fala tem horas que eu mesmo achei nossa que viagem nada a ver mas tem horas que eu achei assim poxa não é que é verdade não é que pode ser verdade então é um livro que te leva a refletir muito é apesar de ser um livro com muitos detalhes históricos e científicos ele tem uma escrita muito tranquila muito leve e ele não é assim a escrita dele é para leigos mesmo se você não sabe nada a respeito do Sudário e quer conhecer eu indico esse livro porque ele faz um apanhado histórico assim desde o início até o finalzinho até os dias de hoje mas se você gosta de história medieval de história da arte de outros povos aqui ele faz um apanhado geral sobre o império bizantino sobre Constantinopla então tem de tudo nesse livro tem todos os elementos que eu gosto cavaleiros cruzadas então é realmente bem legal mas é a história do Sudário ao longo desses dois mil anos de história dois mil anos de existência que ele tem né então recomendo pra caramba esse livro e queria agradecer meu namorado que me deu esse livro aqui realmente uma leitura muito boa e o que eu falei aqui gente não é nada do que tem aqui nesse livro e eu vou deixar aqui do lado tá vários documentários que eu assisti muito legal tem o documentário do Discovery Channel que é um documentário um pouquinho longo de 40 minutos mas é muito legal tudo isso que eu estou dizendo aqui esse documentário fala também tem um documentário sobre a possibilidade do Sudário ter sido feito pelo Leonardo da Vinci tá aqui também vou deixar o link e vou deixar o link também de uma reportagem passou no Fantástico na época do lançamento desse livro aqui que foi uma reportagem bem polêmica então tá aqui também tá o link e eu vou deixar também o link de uma entrevista com o Thomas de Wessalon tá em inglês entrevista mas dá pra entender tranquilo ele fala bem devagarzinho então também vou deixar o link aqui dessa entrevista com ele na época do lançamento do livro se você tiver com preguiçinha de ler o livro veja pelo menos os documentários que eu mostrei aqui e a entrevista com o Thomas tá e se você quiser debater o assunto eu vou fazer como eu sempre faço vou deixar o meu e-mail aqui aberto pra gente discutir que é lidolenda.gmail.com e principalmente sobre o último capítulo né que é essa nova versão da origem do cristianismo é bem legal de ser debatido então pessoal é isso tá essa foi a minha resenha sobre o sinal o santo sudário e o segredo da ressurreição de Thomas de Wessalon eu espero que vocês tenham gostado é eu sei que não é um assunto que que agrada a todos nem todo mundo tem curiosidade de ler mas eu indico sim indico sim um livro bem bacana de ser lido se vocês gostaram do vídeo pessoal dá um joinha aqui embaixo positivo vídeo comenta divulgue pra galera se inscrevam no meu canal tá e como sempre muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo tchau gente brigadão